A gente vai ao vivo conversar com o repórter Roberto Tomaz novamente sobre o Esporte Clube Democrata e o Ipatinga Futebol Clube que jogam daqui a pouco às 8h30 da noite no estádio José Mamudiabas aqui em Governador Valadares. Roberto, com você de novo. Saulo, olha só, tudo pronto dentro do estádio José Mamudiabas então ali vai ficar a delegação do Democrata, que é a parte de treinos, de pré-aquecimento daqui a pouquinho já está a equipe entrando para fazer esse aquecimento antes do jogo daquele lado de lá, a delegação do Ipatinga faz o aquecimento dela já está até alguns jogadores ali, os goleiros também já estavam se preparando já estavam fazendo aquecimento, alguns chutes para o gol, naquela travessão que fica para a rua 7 de setembro então Saulo, a provável escalação para o Democrata é o Luiz Augusto no gol daqui a pouco também vem nas laterais o Wesley, Donato, Lula também o Ender, já compondo o trio de volantes, o alemão o Jorge Pedra é uma das dúvidas, pode ser Jorge Pedra ou Luanderson então essa é a dúvida ainda para o treinador, que é o Vladimir Araújo então nós estamos esperando essa confirmação ainda aí vem Bruninho, Richard, outra dúvida Morotó ou Gutinho essa é uma das dúvidas, então a gente está aqui discutindo a imprensa está toda aguardando essa confirmação mas o que é certo mesmo é o Pedro Oliveira no ataque da Pantera que é a nossa arma, a arma da Pantera para esse clássico, o clássico dos vales para daqui a pouco então aqui no estádio Zé Mamundiabas Saulo, muita gente perguntando, especulação, muita conversa de bastidores logicamente um grande jogo tem isso então as pessoas ainda perguntam será que dá para o Democrata? é uma partida muito complicada, já que tem que tirar a diferença de gols mas a gente viu que no primeiro jogo da repescagem lá em Patinho o Democrata buscou um placar que para todo mundo seria muito difícil buscar três gols e perder por quatro a três mas aconteceu, o time fez três gols uma escalada sensacional durante o segundo tempo, brilhante então é o que a gente aguarda num jogo de logo mais de hoje à noite que a gente espera que o Democrata consiga sim se manter na primeira divisão do Mineiro no módulo 1 do Mineiro para 2025 vamos dar mais uma passeada aqui no estádio só para revelar o preço da arquibancada para quem quiser vir, está com um tempinho, está saindo de casa já não demore, vem rápido porque a arquibancada nos valores de R$ 30,00 a arquibancada de cimento R$ 40,00 geral R$ 20,00 e as cadeiras onde eu estou aqui, essa parte onde fica a imprensa aqui por cima, ela custa R$ 100,00 então lembrando que para estudante paga a meia entrada o estudante que tiver carteirinha, o documento cobra-se meia entrada nesse caso eu fiquei sabendo só o que você queria fazer uma pergunta também para esse clássico, você tem algumas dúvidas aí no estúdio Pois é, a primeira pergunta é no jogo passado, aqui entre Democrata e Patrocinense você me perguntou o placar eu errei, agora eu vou te colocar na cara do gol você tem alguma sugestão de placar para esse jogo? e a outra pergunta é você já adiantou a escalação da Pantera está tudo certo mesmo? tem alguém com a perna doendo? você tem alguma coisa do Ipatinga para falar? Saulo, é o seguinte não tem ninguém machucado do Democrata assim, revelou a assessoria de imprensa que eu estive agora mesmo com a Maria Tereza Gutil que disse que está tudo certo o plantel está todo ok então o Democrata não tem ninguém no DM então já a escalação que eu passei agora há pouco é uma pré-escalação, provável time se tiver alguma mudança vai ser muito pouca muito poucas mudanças o Ipatinga vem completo também segundo afirmou a equipe de imprensa do Vale do Aço então o Democrata vem completo o Ipatinga é completo e a primeira pergunta, Saulo placar eu acertei da última vez o 1x0 né contra a patrocinense patrocinense agora infelizmente, Saulo eu não consigo arriscar um outro placar que não seja 2x0 para a Pantera vai ficar faltando só os detalhezinhos estou com você também aposto 2x0 na Pantera para cima do Ipatinga tomara que aconteça tomara que amanhã o Nicometo Felício no Balanço Geral noticie a permanência do Esporte Clube Democrata no Módulo 1 em 2025 é o que a torcida quer me perdoe mais uma vez o público no Vale do Aço mas é a nossa opinião como valadarense obrigado Roberto pela sua participação aí bom jogo para você e para o Flávio bom trabalho até amanhã eu saio então sepa